Há exatamente um ano atrás, nós postamos um vídeo aqui no canal onde alertávamos para quem vai para Machu Picchu no Peru comprar-se ao menos um ingresso para entrar na cidade porque, acreditem, faltou ingresso para poder entrar em Machu Picchu Então, para você não passar perrengue, eu vou lhe mostrar como comprar seus ingressos para Machu Picchu no Peru Então, vem comigo! Fala Mochileiros, eu sou o Marcelo e agora, no último dia 27 houve protesto de turistas, turistas do mundo inteiro lá em Águas Calientes ou Machu Picchu, Pueblo, como é chamado porque, gente, não tinha ingresso Acredite, pasmem, faltou ingresso para mais de mil turistas Eles fizeram até passeata lá em Águas Calientes Os moradores lá da região também participaram em apoio Eles fecharam a ferrovia do trem para chamar a atenção das autoridades As autoridades disseram que já tinha subido de 3 mil para 4 mil pessoas, né? O número de pessoas que podem entrar por dia em Machu Picchu Tem um turno da manhã, tem um turno de tarde E normalmente são 3 mil Eles subiram para 4 mil porque houve um feriado nacional no Peru Então, eles já fizeram isso, mas mesmo assim, não teve ingresso suficiente para todo mundo Então, só tinha ingresso disponível para um mês Teria que esperar um mês para poder ter uma vaga para entrar na cidade de Machu Picchu Então, no vídeo que nós postamos, quanto custa ir a Machu Picchu no Peru A gente postou esse vídeo exatamente há um ano atrás Inclusive, é o vídeo mais visto aqui do canal Eu vou deixar no card aqui, na descrição, se vocês depois quiserem ver E a gente já falava, gente, se vocês vão para o Peru, para Cusco, né? Conhecer Machu Picchu Pelo menos o ingresso de Machu Picchu Compre ainda aqui no Brasil Porque é limitado Então, você não pode correr o risco de ir até o Peru Ir até Cusco, Machu Picchu Para você chegar lá, a principal atração 99% das pessoas que vão ao Peru A atração principal que querem ir É justamente Machu Picchu Você chegar lá e não entrar por não ter ingresso Então, a gente já falava nesse vídeo Para comprar, pelo menos, o ingresso de Machu Picchu Por que isso? Porque tem um limite de pessoas para entrar Com esse tempo, né? Que o mundo parou Que ficou fechado Acumulou muitas pessoas querendo ir Existe também O que as pessoas falam que Machu Picchu vai fechar Inclusive, a gente falou no vídeo Que achava que era fake news Mas lá em Machu Picchu O nosso guia era descendente de Inca De Quechua Então, ele falou para a gente Que o governo está pensando seriamente Em não deixar mais as pessoas entrarem na cidade de Machu Picchu Você só vai poder fazer a visita E olhar ela do alto Então, isso é uma realidade Isso pode acontecer Se acontecer, eles vão avisar E aí, a corrida vai ser muito maior Para conhecer Machu Picchu Então, todos esses motivos Contribuíram para que agora A demanda fosse muito maior E agora, no último dia 27 Ainda teve para completar Um feriado nacional no Peru Então, ocorreu falta de ingresso Para entrar em Machu Picchu Então, como é que você pode comprar esse ingresso? Não é possível você chegar lá Ir até Machu Picchu Para aventurar Mesmo que você queira Chegar lá, não tem bilheteria na entrada Então, lá você não vai conseguir comprar Você pode tentar comprar em Cusco Com agência de turismo E aí, eu vou lhe dizer Você vai correr o risco Mesmo assim, de chegar lá Na data que você vai estar, né? Em Cusco Para conhecer Machu Picchu Lá no Vale Sagrado Pode ser que na data que você esteja Não tenha mais vaga As agências lá de Cusco, gente Elas não são, o que é que eu posso dizer assim? Um exemplo de organização Então, pense direitinho Você pode comprar pela internet Como é que você compra pela internet? Pode ser pelo site do governo Do Peru Só que a gente viu agora Com essa confusão toda Que eles também não estão 100% organizados Então assim, eu particularmente Não compraria no site do governo Mas se você quiser Você pode comprar no site do governo Tem um site na internet Que é Machu Picchu O ingresso, o ingresso Machu Picchu Ele parece que é um site oficial Que é um site do governo Mas não é Preste atenção Que ele não é um site oficial O que é que eu recomendo? Existe um site de ingressos Que é o maior do mundo Eu já usei para vários países Em diferentes continentes Nunca tive problema Então eu recomendo Que você compre através desse site Você vai pagar entre 10 a 15 reais No máximo a mais Do que você compraria No site do governo Mas vale a pena Porque se tiver vaga Se no site você procurar E tiver vaga Você vai ter a garantia Que você vai entrar na cidade Se você tiver alguma dúvida Vai ser muito mais fácil O relacionamento O atendimento Com o site Que é o maior do mundo Em termos de ingresso Que já tem experiência Do que tentar falar Com o governo peruano Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o link Aí embaixo Na descrição desse site Ele tem várias opções Você pode comprar só o ingresso Pode comprar um bate e volta De Cusco Pode comprar de águas calientes Já com ônibus para subir Então ele tem algumas opções A gente vai analisar isso aqui Na tela do computador Então entre essas opções Que a gente vai ver Aqui na tela do computador Eu vou deixar aí abaixo Na descrição E no comentário fixo Já o link certo De cada opção Porque aí você vai poder ver Na tela do computador E vai facilitar para você Porque aqui é assim Toda semana Dicas valiosas Para ajudar você A viajar mais Gastando cada vez menos Então por isso Já se inscreve E ativa o sininho Para você não perder nada E dessa maneira Você ajuda demais Aqui no nosso canal Combinado? Então a primeira opção Vai ser esse daqui Ingresso padrão Aqui é apenas o ingresso Para poder entrar na cidade Apenas para visitar A cidade aqui De Machu Picchu Então se você quiser Você já garante Esse ingresso Já vê a data Direitinho E aí já fica Garantido Que você vai poder Entrar na cidade Esse aqui É a opção Apenas do ingresso Eu vou deixar todos os links Separados Aí embaixo Na descrição Para poder facilitar Para você Essa outra opção É se você já quiser Comprar o pacote Para sair de Cusco E até Águas Calientes Subir Machu Picchu Já tem o ingresso Você vai voltar No mesmo dia É uma excursão De um dia Se você estiver em Cusco Não quiser dormir Lá em Águas Calientes Então você vai e volta No mesmo dia Essa outra opção Aqui É para quem já está Em Águas Calientes Porque muita gente Faz os passeios Do Vale Sagrado Muitas vezes Faz o dia Para Olhando Tatambo De lá Pegou um trem Vai até Águas Calientes Para subir No outro dia Para Machu Picchu No outro dia de manhã Então aqui você vai ter O ingresso O ônibus Para subir a montanha E de volta E o guia Porque é obrigatório O guia Naquele lá Que é só o ingresso Você vai ter que negociar Isso aí você consegue fazer lá Se você tiver uma pessoa Ou duas Você junta com mais pessoas Para o guia Ficar mais barato Porque só é permitido Entrar na cidade De Machu Picchu Com o guia Então nesse pacote O guia já está incluso O ingresso E o ônibus Para subir E para descer De Águas Calientes Para Machu Picchu Essa outra opção É o ingresso Para a cidade Que é justamente Essa parte daqui Da cidade E lá em Machu Picchu Você tem Duas montanhas Para subir Em uma das duas montanhas Você também Precisa comprar O ingresso E o número De pessoas Para cada montanha É mais reduzido Ainda Então se você Quer subir Também a montanha Não só Passar nessa parte De dentro Da cidade Quiser também Subir a montanha Você já pode Reservar E já comprar Esse pacote aqui Que já é o ingresso E o acesso A montanha Mas lembrando Que esse aqui Não tem o guia Então o guia Você vai ter que negociar Lá na hora Também Para poder entrar Eu vou aproveitar E vou deixar também O post do nosso blog Nós fizemos um post Aqui Então a gente está contando A falta de ingresso Aí tem Explicando Que cada pacote Cada dessas opções Tem algumas dicas De hospedagem Lá em águas calientes Caso você vá dormir lá Também a sua dica Do seguro viagem Do chip De celular Tem até um cupom De desconto Aqui Se você quiser Comprar o chip De internet Então vou deixar Esse link Também na descrição Para vocês Todos esses links Que a gente viu Aqui na tela do computador Está logo aí abaixo Na descrição E no comentário fixo E gente Outra coisa Para não passar perrengue Se você vai para o Peru Você precisa fazer Seu seguro Assista esse vídeo Que tem um passo a passo Do melhor E mais barato seguro Para o Peru Se você gostou desse vídeo Se ele ajudou Deixa aquele like massa Se inscreva Que a casa é sua E até a próxima gente Tchau